Trabalhar com o Nuno Faist para ti já não é novidade nenhuma, não é? Portanto, quando te calhou este compositor, a tua reação foi qual? Eu estava nas Amoreiras, por acaso, e a minha reação foi rir argagalhada, portanto, tinha toda a gente a olhar para mim, assim, o que é que este maluco está a fazer a falar ao telefone e a rir-se desta maneira? Portanto, fiquei mesmo muito contente. Que sorte! Que sorte! Ainda para mais, o Nuno já participou no Festival da Canção, não é? Com outros temas, e isso fez-te pensar que podes ter uma canção com potencial para vencer? O que eu pensei foi, o Nuno conhece bem a minha voz, portanto, acho que vai fazer algo com que eu me sinta confortável. Confortável não é a palavra certa, porque sentir confortável não é bom, porque tem que ser algo que, ao mesmo tempo que seja confortável, que me desafie e me faça chegar a outros patamares de exigência. E a canção que vocês já estiveram a delinear em conjunto, fez-te chegar a esse patamar de confiança e de conforto? Eu, a primeira vez que ouvi disso, Nuno, eu não vou conseguir cantar isto. Porquê? Estava cheio de medo, estava cheio de medo, porque puxa, puxa mesmo muito por mim. Mas fiquei muito contente, adoro. Adoras a música? Adoro. Achas que quando se gosta daquilo que se está a cantar, a prestação é melhor? Facilita, facilita bastante o trabalho. Agarrar no coração e conectar à canção, as coisas ficam logo com outra magia. E podes dar assim, podemos espreitar na música que vais cantar, como é que é mais ou menos, é uma bolada, é uma coisa mais dançável? Não é uma coisa dançável, mas eu também não posso dizer que seja uma bolada. Mas que tem força, tem. E a letra? A letra é lindíssima também. E de que é que fala? Fala de saudade? É uma letra assim muito... Saudosa, não é como nós temos? Não, quando me perguntam, há bocadinho perguntaram-me que tipo de canção fosse uma pessoa, que tipo de pessoa é que seria? E eu disse que se fosse uma pessoa seria um ser de luz, uma coisa assim luminosa. Acho que é isso que define a canção. Achas que é uma música luminosa que pode ir para a Eurovisão? Tu és um dos favoritos, não é? As pessoas ainda não te ouviram cantar, não sabem o que é que tu vais cantar, o género de música, mas és um dos favoritos para talvez ganhar o festival da canção. O que é que uma música tem que ter, para além de uma boa voz, para ir ao festival da Eurovisão e conseguir um bom lugar? Tem que ter várias coisas e às vezes coisas que não são bem definidas e não são certas, porque às vezes as canções que ganham a Eurovisão são sempre diferentes umas das outras e é aquele toque especial que faz com que as pessoas gostem e votem nas canções. Portanto, nunca é uma coisa que é estanque, é uma coisa que vai sempre mudando ao longo dos anos. Portanto, é sempre muito difícil quando se faz uma canção dizer esta canção, vai mesmo resultar e é mesmo isto que precisamos. Portanto, é sempre uma incógnita. És um fã da Eurovisão? Sou um grande fã da Eurovisão, mesmo. Aliás, já participei a alguns festivais antes da Operação Triunfo, lá fora, na Turquia e na Bulgária, assim, mini Eurovisões e foi brutal. E acho que todo o espírito que se vive e toda a troca, porque acho que é aí que se ganha, na troca com as outras pessoas, com outros estilos, com outras línguas, com outras culturas, acho que é aí que a experiência é mais enriquecedora. E já participaste, inclusive, no Festival da Canção. O que é que esta pode ter de melhor ou de mais apelativo para o público para conseguir um melhor lugar? O que é que esta tem de melhor? É ser um bocadinho mais velho, acho que é isso. Acho que é isso, tenho uma maneira diferente de encarar as coisas. Na altura, tinha acabado de sair da Operação Triunfo, mas estava assim um bocado a cair de paraquedas. Portanto, a experiência também era muito pouca em comparação com a experiência que eu tenho agora. Portanto, acho que é uma mais-valia eu estar um bocadinho mais velho. Nunca pensei que ia dizer isto, que ser mais velho seria uma coisa boa. Não, é bom.